Quando acordaram de manhã, na mesma cama, ela disse-lhe que queria ter um passado com ele. Não era um futuro, que há uma coisa incerta, mas um passado, que é isso que têm dois velhos, depois de passarem uma vida juntos. Quando disse que queria ter um passado com alguém, queria dizer tudo. Não desejava uma incerteza, mas a história, a verdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL